E aí Matou, matou novamente, e sempre jogo, sempre jogo, sempre jogo, sempre batalhinho, forte, e sempre jogo, 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 . 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 Será que o primeiro do primeiro? O primeiro é o primeiro agora, agora o primeiro e o segundo! E aí, mocinho, o que é que você tem assistido nesse momento? Meu Deus, se a torcida dá pra lutar coisa meu Deus! Eu quero que você, o Cleio, a batom é sucesso! É, o Suicidou! O Cleio suicidou! E aí o que é que ele vai tirar? Lá cinco, aí um pouco, o tempo vai ser, vai ser lá cinco e aí... E aí ele vai passar duas! Na! Seja! E aí! Olha só a garra! Não é ni me, não é? Não é, não é? Não é, não é, não é? E aí, gente! Não é? Não é, eu já era assim, eu não era assim. Eu, eu! E aí, eu! E aí, eu! E aí, eu, você... Diz isso aí! O que é isso? 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 O que é isso?